MÚSICA 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 Florto, canteiro central Broto, lindo dobrado Vestido com cuidado Quem te deu de beber Quem te pôs com um vaso Na janela do carro A vida tem em florescer No meio da poeira No concreto No asfalto Quem te deu de beber Primavera Perante Em silêncio As flores lhe disseram Sim Sim MÚSICA 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 Forro, canteiro central Broto, lindo dobrado Vestido com cuidado Vestido com cuidado A vida A vida tem em florescer No meio da poeira Do concreto Do concreto Do asfalto Quem te deu de beber Primavera 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 Em silêncio Em silêncio As flores lhe disseram Sim Obrigado.